Olá, irmãs no ar, uma ótima tarde pra você. Olha, as novas doses da vacina contra a covid-19 começaram a ser distribuídas hoje para todo o estado de Minas Gerais. As vacinas foram levadas hoje pela manhã para o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e as decolagens rumo ao interior do estado começaram por volta das oito horas da manhã. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram distribuídas em todas as regiões do estado 190.500 doses da vacina de Oxford e 87.600 doses da vacina Coronavac. A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, todos os municípios mineiros poderão iniciar a retirada das vacinas. Os responsáveis em cada município deverão ir até as regionais de saúde escoltados por uma viatura da Polícia Militar para retirar as vacinas. Além da coleta das vacinas na Unidade Regional de Saúde, os municípios serão responsáveis pelo armazenamento, a preservação em condições adequadas e a segurança do acondicionamento e proteção dos imunizantes. Caso o município não compareça à Unidade Regional de Saúde ou compareça fora do horário e da data agendada, o atendimento ficará condicionado à disponibilidade da equipe da Unidade Regional de Saúde. A escolta permanece necessária e a articulação com as forças de segurança passa a ser de responsabilidade integral de cada município mineiro. Em Minas Gerais, 14.699 pessoas já morreram por causa da Covid-19 e 715.967 casos da doença já foram confirmados no Estado. Olha, mais tarde eu volto com mais informações de saúde para você, então continue com a gente. Até lá, tchau!